Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego e sejam todos vocês pra mais um vídeo aqui no canal. E seguinte galera, no vídeo estamos aqui novamente na Fora World aqui no Superrealismo do Dinossauro Arcade. Galera, pra tá sobrevivendo aqui dessa vez de Triceratops. E galera, não sou sozinho, sou com a duplinha aqui, mano, Delta, dá um salvezão aí mano. E a gente fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Delta. É isso aí mano, vamos fazer hoje aqui, mano, sobrevivendo de Triceratops. Exatamente, me deixei frado em todo mundo. Me deixei frado em todo mundo, me deixei frado em sobrevivendo, galera. Espero que não se atacasse, espero que não morre, né? Mas galera, vocês estão ligarem que o Triceratops é um dos bichos mais fortes do Zebino, né? Então mano, acho que vai estar no culo pra gente, né? Talvez um aperto derrote a gente, né? Vamos ver. Então galera, por favor, deixa o like aí, inscreva-se no canal, mano. Ativa o sininho, rumo a 4K, falta muito pouco, muito pouco mesmo. E agora galera, sem enrolação, bora pro vídeo. Mano, Jota Rápido brigando com o padre. Nossa senhora, deixa eu ativar aqui a rede do jogo, né? Nossa, é verdade, eu ativo a minha, eu sei se também é aqui, ó. Nossa galera, vamos ver. E o pior é o Delta, é que o Jota Rápido, eu não sei se sabe, mas ele é o livro, né? Então tipo, ir pra caçar gente se ele quiser, tá ligado? É, se ele quiser. Vamos ter ali, ó. Ela tá lá passando lá de fundinho, ó. Eu não tenho muitas lembranças boas com esse Triceratops. É, uma vida passada, né mano? É, uma vida passada. Uma vida passada aí, né? Quando tinha uma consciência aí, de outro dia, tinha um Rex aí, né mano? Exatamente. Foi muito legal, galera. Pra que que eu sabia que aconteceu, mano? Ele tava no canal, mano. Vê nesse vídeo aí que tá aparecendo na tela. Vê o vídeo do Rex. Meu Deus. Já tava pra caçar o Teremon, se ele quiser. Porque ele é o livro, né? Então. Exatamente. Bom. Acho que eles tão pacifistas. Acho que eles não tão... Eles só atacaram o Bari porque achou que o Bari provocou ele, né? Então. É, provavelmente. Bariu não quiser safado, mano. Pelo menos. Deixa eu comer essa plantinha aqui, meu. É plantinha? Cara, tá em clima de chuva, mas eu tirei porque tá horrível. Exatamente. Eu me tirei. Eu vou até ativar aqui, ó. É, olha só. Se vocês viram aqui na opção aqui, ó. Rain Effect, ó. Tá vendo, ó. Tá muito chuva. Mas não sei, galera. Comenta aí se vocês querem, mano. Querem com chuva ou sem chuva? Exatamente, galera. Eu prefiro sem chuva porque... Comenta aí. Vocês querem com chuva ou sem? Né? É, mano. É o melhor. Eu deixo sem chuva porque fica melhor pra eu ver, né? A visão fica bem melhor. Exatamente. Pouco realismo, né? Mas tá de boa. Coitinha. Que susto, caramba. Eu tô rápido aqui, mano. Eu tô rápido aqui, ó. Ele tá no branquinho, mano. É o britinho. Que susto, mano. Olha só ele spawnou do meu lado, mano. Spawnou? Spawnou ali atrás dele. Oh. 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 Que é pra você aqui, ó. É o G. O G que é ameaçar. É o G de ameaçar? Já seria. Já ameaça. Já ameaça. Isso aí não é amiguinho, não, mano. Ele come carne também. Uhum. Ó aqui, ó. Você aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, é o olho vermelho, mano. Isso é do mapa do mal, velho. Ele é albino, mas ele é do mal. Mano, olha a lagartixa, mano. A lagartixa. Que isso, Tom? Que que tá ligado aqui? É o calango. Olha, sushos, mano. É um calanguinho. Olha lá, olha lá. Tá com a do... Ah, mano. É o lagualante. Que isso, mano. Caraca. Meu oponente. Só que a gente pode fazer. A gente pode brigar lá pra Redwood. Tem aquele laguinho que vai ser pisando pra gente, amor. Exatamente. Meu Deus, galera. Olha esse aqui. Taca ele. Fica puto. Vem cá. Que isso? Ó o outro aqui, ó. Ó o outro aqui, ó. Tá aqui, ó, Alus. Tá aqui com o Alus. Tá aqui com o Alus. Tá aqui com o Alus. Tá falando de dia, galera. Tá falando de dia, tá falando de dia, mano. Do nada o Alus vai atacar a gente. Espera, é dois ou é três? Não, é dois. Dois, dois. Acorda aqui. O jogo ameaça, gente. É um espino na água. É dois. É dois. Salva. Dois o quê? Dois espinos. Olha lá embaixo ali, ó. Misericórdia. Ah. É três. O quê? É três. É três. Caraca. Não, sai. Ai, eu travei. Sai daqui. Pega o outro desse cara aí. Ó, ó, volta aqui. Vai. Tá, então. Toma. Tem, tem. Toma. Sai daqui. Vem. Vem, ó, o bovinho. Vem, vem, vem. Corre não. Tem mais um? Não. Hum. Ameaça. Ai. Bora. Deus, ele tá muito fraco. Ah, outra aqui. Outra aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Aqui, ó. Pô, aguantei. Nossa, são. Cadê os outros? Tão lá embaixo. Mano, a gente tá cercando. Nossa, não me falaram direito. A gente tá cercado. Ó, tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui. O que a gente vai fazer? Vou botar da HP, mano. Vou morrer, velho. Só deitar, só deitar pra recuperar. Sabe pra onde tem HP? Deita, deita, deita. Não dá pra entrar não, a gente vai vir pra cima. Aí você vai pôr no HP. Ó, outra aqui atrás, aqui, ó. Olha. Não, eu tô pôr no HP, hein, pouco em pouco. Ah. Aqui, 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 ó. Taca, taca, dá chifrar, dá chifrar nele. Dá chifrar nele. Mano, minha bunda, desgraçável, hein, calma. Ai, não quero morrer. Bruce, Bruce. Bom dia, mano. Cara, é triste, cara. Ai, tu me travou, não, não. Sabe o quê? Mano, eu tô confuso, velho. Sai. Tu amarelo, tu amarelo, tu amarelo, tu amarelo. Faca, foca, foca. Amarelo, calma. Eu tô confuso, eles estão sendo... Ah, mano, eu tô confuso, calma, calma. Meu Deus, gente. Diego, vamos pro lugar aberto. Cara, não dá nem pra ver. Vem pra cá, então, vem pra cá. Atravessar água, vamos atravessar... Não, mas tem que ter um espino, não é uma boa ideia, não. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Acorda aqui, vamos fugir, vamos fugir. Calma, calma. Toma. Toma. Eu vou morrer, eu vou morrer. Dois comigo. Apundo. Vai. Mano, um alto sem perna, você viu um alto sem perna? Calma, calma, eu quero a perna do alo. Alô, conta aqui, ó. Morreu, morreu, matamos. GG, GG. Nossa, meu... Calma. O alo morreu, e fazia o suicidão, mano. Nossa, eu tô muito fraco, cara. Nossa, eu não sei nem correr direito, eu tô muito gordo, socorro. Meu Deus, corre. Eu não sei nem correr direito. Olha isso, calma. Olha a minha estímila acabando, cara. Meu Deus, ai, eu também na perna. Caramba. Ai, mano, soltei esse espino. Eu sou o PNH, Pedro, o PNH fez cego. Eu vou deitar, vou deitar, vou deitar. Vai, vai, eu te metei. Não preciso beber água, mano. Tá foda, tá foda. Você tem problema, agora? Já, já vou esperar aqui, a gente vai fazer essa ali pra tomar. Meu Deus, galera. Tá uma galera reunida aqui, mano. Barinho, dois espinos aqui na frente. Ih, que é o Beto? Vai tocar no bari, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Comendo pro lado. Cola suja, cola suja. Cadê o cola? Deixa eu vestir ele pra cá. Ali, ó, cola suja ali na frente. Ali na água, ele perto do meteoro. Ele tá fugindo do meteoro. Ah, perto do meteoro. Não tô vendo ele, não. Olha. Calma, então. Vem, vem. Pob, pob, quer vir, espino? Onde que é o que você quer? Ai, ele vai morrer a puta. Eu tava bravo. Oh, oh, oh. Você não vê. Aí, então. Viu? Nice. Olha aqui. Ih. Que que é isso? Você viu o da chiprada dele de respeito? Olha, eu vou fazer o dele, mano. Vai dar problema isso aí. Vai dar briga. Meu Deus. Eu já atravessava, mano. Eu não olho. O espino deve estar falando. Caraca, eu sou um merda, meu irmão. Que que é isso? A gente, a gente, a gente não tem editadores. Olha. A gente não tem editadores do espino. Olha, naquele momento a gente não tava, a gente entrou agora. Eu vou atravessar a água, velho. Não vai dar pra atravessar a água agora, infelizmente. Meu Deus. O que foi o espino? Vai vir mesmo? Vai, bora. Atravessar a água. Bora, 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 bora. Você, o outro tá aí. O outro tá aí. O outro tá aí. Você pegou o outro tá aí embaixo, né? Ah, ele pegou! Cabudo! O outro tava aí embaixo, pô. Eu sabia disso. Eu te falei, eu te falei. Eu vou sair da água, eu vou sair da água. Eu vou sair da água! Ai! Consegui! Acho que dá um pulinho aqui pra poder sair do barranco. Eles não vêm, eles têm medo. Eu tenho que atravessar agora. O desafio é atravessar a água, vai. Tu duvida atravessar, né? Olha, eles tão ameaçando. Vai, você pode atravessar, Guilherme. Atravessar, atravessar. Duvida, né? Duvida, vai. Vai rápido, vai rápido. Acho que dá tempo, acho que dá tempo se tu vinha correndo. Vem rápido que eu indo sozinho com eles aqui. Isso. Vem rápido, vem rápido. Vem, 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 vem. Eu tô indo, pô. Eu tô indo. Cadê o outro dele? Ah, tá na água. Não vai vir, não. Vai vir. Boa. GG. Não achei novo, não. Eles têm medo, cara. Eles têm medo de treca. Eles sabem a foto do cara. Bom, galera. Eu acho que eu tô deixando esse vídeo por aqui, rapaziada. Sobrevivendo aqui facilmente de treca. Tivemos aí, né? Algumas tretas aí com... Basicamente... Alossauri, né? Que roubou a cena aí e tentou atacar a gente. O Alossauri invisível que veio pra cima, né? O gadão. Exatamente. Ah, foi engraçado, gente. Nossa, isso ficou rápido que eu acompanhei na gente, né? Tivemos uns periquitos aí com a gente. É, nosso periquito. É, acho que eles tão por aqui, na verdade. Não sei do que eles tão. Tô vendo eles gritando aqui. Mas, bom, galera. Vou tá fazendo esse vídeo por aqui, né? Ixi, entrando território de Spinoza, que complicado. Mas, bom, galera. Eu tava fazendo esse vídeo por aqui. Espero que não fosse a gameplay aqui, mano. Esse realismo aqui de Traceratox. Mano, o que você sabe tem um bicho muito roubado, gente? Ele é muito forte, né? Não tem um aperto no servidor, galera. Por enquanto, né? Acho que os apertados estão dormindo, né? O pessoal não tá ali ao pé. Apesar que tem dois Spinozares. Mas os Spinozares não vieram porque, né? Eles tão na água, eles não tem medo de trás. Eles são frouxos. Eles são frouxos. É, isso aí eles não conseguem, tá ligado? Ou se tivesse um casalzinho de T-Rex ou de... Com certeza a gente ia ter uma treta, né? Então a gente teve sorte sobre o meu bem tranquilo. Então, galera... Comenta aí qual o próximo dinossauro que você quer ver aqui no canal de realismo. Então comenta aí, galera. Se você quer, sei lá, um realismo de... Da de Spinoza. A gente não quer de Spinoza ainda, por exemplo, né? Ou de que eles abrigam o rato. Enfim, galera. Comenta aí. Tá ficando um vídeo por aqui? Mas fala o final aí, Odelto. Deixe seu like. Compartilhe com seus amiguinhos. Isso aí, mano. E vuma com a trinta. Vuma patrima, rapaz. Mas é isso, galera. Um beijo e abraço. Fiquem bem. Valeu. Tchau.